O que será que eu, como filha de dono de papelaria, escolhi para o meu material escolar de 2024? Esse ano eu conquistei o tão sonhado box sem cores super soft da Faber. Agora, com certeza, eu vou precisar de um estojo que cabe todos eles. Escolhi esse preto básico que ficou super colorido. Peguei o kit de marca texto da Estabilo para já começar a minha coleção. Escolhi as canetinhas vai e vem da Faber porque são super resistentes. Confesso que essa hora foi a mais difícil. Fiquei muito em dúvida, mas esse ano eu queria um modelo diferente. Escola nova, estojo novo. Aqui eu fiz a festa. Peguei tudo o que eu tinha direito. Lápis e canetas fofas, borrachos diferentes, apontador, cola e muito mais. E a hora mais esperada chegou. Minha mochila de rodinhas da Kipling, o macaquinho mais famoso de todos. Foi amor à primeira vista. Ela é super espaçosa e desliza igual uma mala. Não pesa nadinha. Um beijo, Dana Clara.